Olá pessoal, meu nome é Mônica Feuravante Venturato, resido na cidade de Varginha, sul de Minas Gerais, trabalho na área de terapias holísticas e atuo com as ferramentas da apometria, runas, reiki, EFT e tetaril. Sou aluna da formação real Constelações Sistêmicas com a professora Olinda Guedes. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês como tem sido o meu viver e o meu trabalho após ter adentrado nesse universo maravilhoso com a nossa Mestra Olinda. Eu hoje, a gente, cada hora que passa é uma vivência e passa a ser, como a Mestra fala, um estilo de vida. E como ela fala também, é online, mas é real. A forma hoje, ampla, iluminada e profunda como eu vejo a vida, tem sido transformadora. O meu trabalho tem crescido de uma forma que era o que realmente eu sonhava, eu desejava como meta profissional para mim. E os meus clientes me retornam falando como tem melhorado, mais profundo, mais amoroso, mais acolhedor. A forma como a gente trabalha é realmente transformador, usando essa metodologia de trabalho, ajudando ainda mais o maior número de pessoas. É incrível como a professora Olinda passa para nós em cada aula, que é uma vivência, uma forma amorosa, profunda, leve, encantada. Eu me sinto com a equipe dela, a equipe de trabalho, uma equipe altamente preparada para acolher cada aluno, respondendo, dando respaldo para cada aluno em tempo hábil, com atenção, com acolhimento. E, para finalizar, eu digo a vocês, profissionais dessa área, terapeutas, se vocês desejam, é claro, todos nós desejamos ampliar, melhorar o seu trabalho, a minha fala para vocês de todo o coração e consciência, realizem. Sejam alunos da Escola Real com a nossa querida, amada Olinda Guedes. Um beijo amoroso, carinhoso e mineiro no coração de todas.